o macaco mão de ouro fazendo pose aqui para o pessoal aqui tem um povo chinês aqui, não sei se é japonês não é o macacado aqui tem muitos visitantes aqui tem uns outros aqui macaco zog zog está pegando correndo atrás do outro ele não quer papo contigo não para dar para o cara mas não 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 não